Fala povo! Hoje vamos a mais um DevBlog e eu estou aqui fazendo alguns elementos que vão se autodestruir na tela. Inicialmente eu modelei o objeto e comecei a fazer uns recortes nele pelo próprio Blender. Aí que eu me dei conta de um detalhezinho. Recentemente foi adicionado um recurso de geometria dinâmica no Godot e comecei a fazer alguns testezinhos. O primeiro foi com a física básica para poder quebrar um objeto e tornar ele um RigidBud. O resultado foi péssimo. Ignorando esse fator, porque o que eu quero fazer é uma animação do objeto se desmontando diferente, eu continuei o meu algoritmo. O primeiro teste de slice ficou meio ruimzinho. Aí eu me toquei que boa parte do problema é que eu tinha gerado uma malha não totalmente fechada. Depois eu gerei uma malha fechada e funcionou um pouco melhor, mas o padrão do objeto desmantelado não ficou grande coisa. Eu acabei jogando fora todo aquele meu algoritmo. Aí por fim optei por fazer um outro formato de slice menorzinho. Aí por fim descobri que essa ideia ia ficar outra porcaria. Estou pensando muito pouco fora da caixa, mas eu fui tentando umas outras alternativas de jogar os slices totalmente aleatórios dentro do padrão ali, até chegar numa forma mais ou menos parecida com a que eu quero explodir o objeto e começou a parecer orgânico. Mais ou menos o resultado que eu quero, porque vai ser uma explosão mágica e isso já facilita muitas coisas. Eu não preciso que os objetos caiam no chão de imediato. Eles podem ficar voando e depois eu me preocupo com a física. Basicamente eu tenho um sistema de controle de centro de explosão e eu vou depois acrescentar alguns elementos de rotação em cada bloco explodido. E até a próxima. Bom, é isso e até a próxima.